O estilo minimalista veio para ficar porque preza pela praticidade e simplicidade na decoração. Por conta disso, é muito comum falarmos que o estilo minimalista na decoração segue a premissa de que o menos é mais. E no vídeo de hoje trouxemos três dicas para você se dar bem na decoração para uma sala minimalista, com uma decoração bonita e agradável que passará até mesmo a sensação de ambientes maiores e mais bem iluminados. E a primeira dica é invista em cores neutras. Uma das primeiras coisas que nos vem à mente quando o assunto é decoração minimalista para a sala é aquele ambiente claro e clean. Por conta disso, uma paleta de cores neutras e claras é uma das principais dicas para você que quer investir nesse estilo de decoração para o seu lar. A cor branca comumente é a base da decoração de sala minimalista simples, ou mesmo para as mais modernas, sendo uma ótima escolha para ampliar visualmente a sala minimalista simples e pequena. E a segunda dica é sobre móveis funcionais. Na decoração de sala minimalista, é muito importante saber escolher os móveis certos, que vão garantir praticidade ao ambiente. Mas lembre-se sempre, nada de exageros. Por conta disso, ao elaborar a decoração minimalista para a sala, invista em móveis de qualidade e que vão ter espaços suficientes para guardar o que você realmente precisa. No entanto, também lembre-se de não acumular muitas coisas em casa, pois isso pode criar a necessidade de investir em mais móveis para o seu ambiente. E a terceira dica é, invista em uma boa iluminação. A sala minimalista simples ou moderna, precisa contar com uma iluminação muito boa, que vai garantir um ambiente mais clean e leve. Por isso, invista em cortinas leves para janelas de sala de estar minimalista e da sala de jantar minimalista também, pois isso vai valorizar a iluminação natural do seu ambiente. Use modelos de luminárias para salas minimalistas modernas, que tenham um design mais simples, caracterizado por linhas geométricas. E aí, você gostou? Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse estilo minimalista de se viver. E aproveita, conta aqui pra mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nossos próximos vídeos. E vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!